Porto Alegre e Cidade Quilombola O Brasil é reconhecidamente o país mais africano fora de África e isso se dá pelas presenças capturadas durante o tráfico negreiro que nessa terra fincaram raízes. Nossa população, majoritariamente negra e mestiça, reflete isso. Assim como nossa cultura e nossos valores civilizatórios. Nosso território também reflete essas presenças, de modo que todo o Brasil é terra indígena e cilombola. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti